Foi feito em parceria com o Conselho Federal e Regional de Psicologia. Está aqui o presidente do Conselho Federal, Rogério, parceiro desse trabalho, e a Beatriz, presidente eleita, vai tomar posse do Conselho Regional. Nós montamos uma equipe da ouvidoria, junto com o Conselho Regional, para uma parte da pesquisa, nós fizemos 36 entrevistas com colegas dos policiais vítimas de suicídio e alguns familiares, e essas entrevistas foi fundamental para a gente estabelecer algumas hipóteses do suicídio policial. Evidentemente que nós estamos dando essa coletiva, porque já entregamos esse estudo ao governador Doria, ao secretário-general Campos, ao comandante-geral da Polícia Militar e ao delegado-geral da Polícia Civil. Depois eu vou falar rapidamente como é que eles viram a pesquisa. Tem como vocês falaram de lá para cá, por favor? É que de lá para lá eu leio. É porque a gente posicionou tudo aqui achando que vocês iam falar a vez. Vocês estão falando aqui, mas as revistas estão... Quer que eu vá para lá? Sim, senhor. Vou lá. Posso ficar um cantinho aqui? Pode ser do outro lado aqui. Vê. Tá bom? Deixa eu cobre ali das costas para vocês aqui. Então vamos lá. Vai passando. Então, como eu havia dito, essa pesquisa, a primeira feita no Estado de São Paulo, teve a parceria do Conselho Federal e Regional de Psicologia, que foi fundamental para que o trabalho tivesse referência técnica de quem trabalha com uma questão. Então, aqui, vocês vão ver depois a revista na íntegra, nós vamos apresentar o perfil dos policiais que cometeram suicídio em 2017 e 2018. Essa pesquisa pega 2017 e 2018. São 78 suicídios. Então, o primeiro perfil dos policiais da ativa que cometeram suicídio, tem 25 que eram aposentados ou inativos, como diz a PM. Quando nós estabelecemos taxa de suicídio policial, nós excluímos os aposentados possam trabalhar com a taxa dos policiais ativos. Mas tem o perfil, então, dos policiais da ativa, dos policiais aposentados e aí o só dos aposentados. Isso é importante porque, por exemplo, o instrumento utilizado para cometer o suicídio por policiais policial aposentado é o mesmo do policial da ativa. Para efeito de estatística de taxa, nós vamos trabalhar com os policiais civis e militares da ativa cometeram suicídio. Depois tem o resumo das entrevistas de campo dos colegas, um pequeno resumo e uma análise que nós fizemos em conjunto com o conselho regional dessas entrevistas. A pesquisa também traz uma análise do que as instituições policiais apresentam de suporte a saúde mental e aí, isso nós vamos destacar aqui hoje, a relação do suicídio com letalidade policial e textos analíticos sobre saúde mental. Tem o texto da psicóloga Karina, que tem vários livros sobre suicídio, da Deise Miranda, que fez um livro no Rio de Janeiro, Por que os policiais se matam a partir de um estudo na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ela foi consultora, nós, as duas, e um texto da BI, nome do Conselho Regional, falando da questão do suicídio e focando a questão do trabalho. Recomendações e conclusão. Bom, nós vamos destacar aqui as recomendações que fizemos ao governo. Vamos lá. Bom, a Organização Mundial da Saúde, ela trabalha que quando há 10 suicídios para cada 100 mil habitantes, é considerada uma situação epidêmica. considerando o efetivo das três polícias, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnica Científica, na pesquisa nós juntamos Polícia Técnica Científica com a Polícia Civil para efeito de estabelecer a Polícia Estatística, o que dá aqui, tivemos 78 suicídios da ativa 17 da Polícia Civil e 36 da Polícia Militar. dos 56, 36 estavam na ativa. Então, considerando a taxa para cada 100 mil habitantes, somando as três polícias, nós temos um efetivo de 111 mil policiais em média no Estado de São Paulo. A taxa média de 2017 e 18 é de 23,9. Isso, analisando e tendo uma referência à Organização Mundial de Saúde, os dados de dois anos das três polícias podem ser considerados uma situação epidêmica. aqui nós dividimos as taxas do suicídio nos dois anos da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, a taxa de suicídio na Polícia Civil, em média, nos últimos três anos, foi de 30,3. Ela é maior do que na Polícia Militar. E mais do que isso, hoje, a principal causa de vitimização policial, de policiais civis do Estado de São Paulo, é o suicídio policial. Na PM, é o segundo que a maioria morre na folga, fazendo serviço essa ou isso. Na Polícia Civil, é a principalidade. Então, pegamos ali, somando Polícia Civil e Polícia Militar, tem em torno de 28 mil policiais. A taxa média foi de 2017, 25, e 2018, 35,7. Somando as duas taxas, dá uma média penal de 30,3. A taxa média da Polícia Militar é 21,7. É alta, mas é menor que da Polícia Civil e mais para frente nós vamos dizer porque isso, evidentemente, proporcionalmente, porque a Polícia Militar, como vocês podem ver, foi 23 mil policiais e ali 28. Então, praticamente, a Polícia Militar tem três vezes o efetivo da Polícia Civil. Então, proporcionalmente, tem mais, a taxa de suicídio da Polícia Civil é mais grave que na Polícia Militar. Vamos? Bom, comparando a taxa de suicídio nas duas polícias, que é 23,9, ou individualmente na Polícia Civil, que é de 30 e na Polícia Militar, que é quase 22, em média, se formos comparar a taxa de suicídio na população brasileira, pegando dados de 2017 a 2016, é 5,8. Então, a taxa de suicídio policial em São Paulo, comparando com a sociedade brasileira, é 4,5% maior, é 4,5 vezes maior que no país. Pegando como referência o Estado de São Paulo, a taxa de suicídio em 2017, 2018, no Estado, é de 5, para cada 100 mil habitantes. Tendo como referência o suicídio policial com a taxa do Estado de São Paulo, o suicídio policial é 5 vezes maior do que na sociedade de São Paulo. Depois, nós vamos fazer um quadro, vitimização policial, pegando suicídio, homicídio em serviço e homicídio ou latroxílio na folga e estabelecer as taxas disso. Então, na Polícia Militar, que tem 21,7% de média de dois anos de suicídio, comparando com o suicídio, com o homicídio em serviço, que é de 3,6%, a taxa de suicídio na Polícia Militar é 6 vezes maior do que a taxa de homicídio de policiais em serviço. Já a taxa de policiais militares mortos na folga, que é sempre maior, é de 46,4%. Então, comparando essa taxa de mortos na folga com em serviço, 3 vezes maior a taxa de homicídio de policiais mortos em serviço, 13 vezes maior comparando os policiais mortos na folga com aqueles mortos em serviço, é 3 vezes maior mortos na folga e 2 vezes maior comparando com o suicídio. Portanto, o suicídio na folga, o suicídio na folga e o suicídio policial representam os maiores índices de vitimização de militares de Estado. Nessa escala, primeiro, mortos na folga, segundo, suicídio e terceiro, que menos vitima policiais é o trabalho policial, escrito o senso, mortos em serviço. Na polícia civil, a taxa de suicídio de 30,3%, comparando com os dados do suicídio em serviço, que é de 5, o suicídio é 6 vezes maior do que a taxa de policiais civis mortos em serviço. A taxa de policiais mortos na folga por homicídio latrocínio, nos últimos dois anos, é de 23,2%. Então, a taxa é duas vezes maior que a taxa de policiais civis mortos por homicídio. Resumindo, na polícia civil, a maior causa de vitimização de policiais civis no Estado de São Paulo, hoje, é o suicídio policial, seguido de mortos na folga e, em terceiro, mortos em serviço. Basicamente, a diferença da polícia civil com a PM é que, na PM, a folga é a principal causa de vitimização policial. Na polícia civil, é o suicídio policial, a maior causa. Tudo que eu falei aqui, depois vocês vão receber a revista, está exemplificado, ano 2017, 2018, e a taxa média, polícia civil, PM, e a taxa das duas polícias. Vamos lá. Bom, aqui nós, como eu havia dito, nós fizemos três tabelas de perfil dos policiais que cometeram suicídio. Nós vamos focar aqui os policiais da ativa, porque foi a partir deles que nós fizemos a taxa bianual do suicídio. Vamos lá. Aqui, o perfil dos policiais, então, da ativa que cometeram suicídio, 68% eram policiais militares e 32% policiais civis. Somando os que cometeram suicídio em serviço, são 53 policiais. A maioria das vítimas homens, 89%, tem que destacar que o efetivo também maior são de homens nas ruas polícias. A média etária dos policiais cometeram suicídio, a maioria tem de 31 a 35 anos, e seguido com a taxa de 41 a 45 anos. Vamos? A arma de fogo, ela é uma característica do suicídio policial, é o instrumento mais utilizado, seja com os policiais da ativa, seja com os policiais aposentados. Da ativa, apresentou 85% com o instrumento utilizado para cometer o suicídio. Vamos? Aqui é onde trabalhavam, 49% na capital e 42,1%. Vamos? Na polícia civil, os policiais que mais cometeram suicídios nesses dois anos, 2017 e 2018, eram investigadores de polícia, 35%, seguidos de delegados de polícia com 12 e agentes policiais com 12. Na polícia militar, a maioria eram cabos e seguida de soldados. Quando a gente vê esse mesmo perfil do policial aposentado, muda a referência. Por exemplo, aumenta o número de policiais cometeram suicídio, oficiais, quando na reserva ou em nativos, como a PM utiliza o tempo. Vamos? A maioria tinha sido médio, 81%. A maioria são da base das três polícias. Vamos? Nós não conseguimos dados de religião dos policiais civis, pegamos mais dados da polícia militar. Isso aqui é o perfil dados de religião dos policiais militares. Vamos? Também o tempo de serviço, a gente tinha mais informações da polícia militar. Então, de 1 a 5 anos, 30%. De 1 a 5 anos, na instituição. De 11 a 15 anos, 25%. De 6 a 10 anos, 17%. De 16 a 20 anos, na instituição, 14%. Por aí vai a taxa de tempo de serviço. Vamos? A maioria, 55.56% brancos e 44% limpos. A maioria cometeu suicídio na folga, 96%. Bom, essa outra, depois do perfil, a gente analisou o que as polícias apresentam, tentem suporte à saúde mental. Na polícia militar, nós colocamos a necessidade de ampliar o programa existente na polícia militar. Existe um programa de saúde mental na polícia militar. Só fizemos uma crítica de que o sistema de saúde mental implementado na PM não faz parte do quadro de saúde. O programa de saúde mental está na diretoria de pessoal. Anotado no quadro de saúde da instituição. Foi a primeira proposta que fizemos. Vamos? Então, na PM, ampliar o que já existe. Doutor, se puder, o senhor está explicando, mas o senhor está sempre olhando para lá. É, olhar para... É, só olha um pouquinho e olha para cá. Tá bom, ok? Ok. Obrigado, obrigado. Obrigado, tá. Então, achamos que é muito pouco o número, por exemplo, do quadro de saúde, que é separado da saúde mental na polícia militar. Dos mais de 400 profissionais do quadro de saúde, só 3% são psiquiátricas. E os 113 psicólogos que compõem o sistema de saúde mental da PM não estão vinculados ao quadro da saúde. Essa é a questão que nós apresentamos lá para o comando da polícia militar. Hoje a PM tem 35 núcleos de atenção psicossocial e um CAPS, que representa em torno de 32% das unidades da polícia militar no Estado. Então, precisa ampliar para atingir 100%. Mas, mesmo com essas poucas unidades, passaram no CAPS, nos núcleos de atenção psicossocial, 42.345 policiais nos dois anos que nós analisamos a pesquisa. E no CAPS Central, 9.166. Então, mesmo com a necessidade de ampliar o quadro, já é um número muito significativo os policiais que passam pelo programa que existe na polícia militar. Vamos. A gente conclui, analisando a PM, a importância de incluir praças e as redes sociais do quadro da saúde, incluir o sistema de saúde no quadro de saúde da polícia militar, que é separado. E isso vai garantir a ampliação a curto e médio prazo dos NAPS, que hoje conta com 113 praças policiais da base da Polícia Militar, psicólogos credenciados. Então, propomos uma mudança nessa estrutura, não separar a saúde mental do quadro de saúde e, fundamentalmente, incluir os praças no quadro de saúde. Então, a curto e médio prazo, nós propomos triplicar o número de lucro de atenção psicossocial da Polícia Militar. Se passar de 35 para 110, vai conseguir ter atendimento psicossocial em praticamente todos os batalhões da Polícia Militar no estado de São Paulo, capital grande de São Paulo e interior. Então, o futuro quadro de saúde que nós sugerimos é misto com oficiais e praças e com profissionais de Brasil e profissionais civis. Bom, a situação na Polícia Civil, que nós analisamos, é muito mais grave que na Polícia Militar. Não é, então, coincidência que o suicídio policial na Polícia Civil é maior que na Polícia Militar. Não existe programa de saúde mental na Polícia Civil. Não há suporte da instituição para a questão da saúde mental. Precisa começar do zero na Polícia Civil um programa de saúde mental e lá na frente das recomendações a gente sugere o que precisa de imediato acontecer na Polícia Civil. Destacamos que a Polícia foi sucateada nos últimos, nas últimas décadas, diminuiu de tamanho. O déficit hoje na Polícia Civil é de cerca de 10 mil policiais. Isso direto e indireçamente dialoga com o problema de estresse, porque o policial tem que fazer serviço por dois, três, às vezes por quatro policiais. Então, nós avaliamos que houve uma negligência institucional com relação à saúde mental, a programa de saúde mental de policiais civis. Existe apenas hoje, na Delegacia Geral, um núcleo de orientação psicológica composta de duas psicólogas e dois assistentes sociais para atender 28 mil policiais, incluindo aí a Polícia Técnica e Científica. E na academia, na entrada dos policiais na instituição, existe o núcleo de orientação psicológica formado por três psicólogos. Esse é para a entrada na polícia. No cotidiano da atividade da Polícia Civil, conta com dois psicólogos e duas assistentes sociais. Que, basicamente, nós ouvimos o responsável por esse núcleo, atende mais porte de arma para delegados aposentados. Enfim, não dá para caracterizar isso como um programa geral para a instituição. Então, nós sugerimos urgentemente implementar um programa de saúde mental na Polícia Civil com 70 núcleos de atenção psicossocial nas seccionais de polícia. Nós temos 70 seccionais no Estado de São Paulo, pelo menos dois psicólogos por seccional. Isso é urgente para sair dessa situação de não ter suporte nenhum da instituição aos policiais civis. Bom, recomendações. Então, primeiro, já foi dito, da esfera da PM, incluir praças e assistentes sociais do quadro da saúde. Criação de mais 75 núcleos de atenção psicossocial, que vai dar 110 para atingir 100% da polícia militar. Hoje, tem 260 praças psicólogos que precisam ser motivados a entrar no sistema de saúde mental. E nós sugerimos que eles só, a partir daí, só trabalham no sistema de saúde mental. Não dá para ser psicólogo um dia e, no dia seguinte, está fazendo o trabalho operacional. E, no trabalho operacional, até encontrar o policial que ele está cuidando. Então, é fundamental que só façam o trabalho relacionado à saúde mental. Isso aqui é importante incluir nos cursos de formação da polícia de soldados, de sargentos e de oficiais, uma carga mínima de 80 horas para a saúde mental. Para se formar um soldado é um ano e quatro meses, para se formar um oficial, três anos. E está longe de ter uma carga horária de 80 horas. Não chega a 30 horas na formação de oficiais e menos ainda para soldados. Então, tem que priorizar a saúde mental na formação dos policiais em todos os níveis. Aqui a gente fala disso, que são 24 horas para um curso de três anos. E, no curso de soldado, a carga horária é menor ainda. Incluir saúde mental nas pré-eleções diárias. Em todos os batalhões, antes dos policiais irem trabalhar, tem pré-eleção nas companhias. Então, que priorize nas pré-eleções também falar de saúde mental, ou convidar alguém para falar de saúde mental. A Polícia Militar faz o que se chama de IAP, é o estágio anual de aperfeiçoamento, é obrigatório anual. E, nesse IAP, também não se discute nada de saúde mental. Então, ter uma carga horária no IAP, para também discutir saúde mental. Incluir saúde mental nos treinamentos durante serviços, isso existe em algumas unidades, não são em todas, então, naqueles que existem, garantir que se discuta saúde mental. E contratação de psicólogos e psicólogos civis para o sistema de saúde mental, para ser um sistema misto com praças psicólogos, mas também contar com profissionais de fora da instituição. Na esfera da Polícia Civil, basicamente, é uma recomendação única, implementar urgentemente programa de saúde mental na instituição, que não existe. A gente incluiu, tem uma separação administrativa da sobre-entendência de Polícia Técnica com a Polícia Civil, mas, para efeito, por exemplo, de formação, é uma única academia. E também, questão disciplinar, não é isso, doutor? É só a corregidoria da Polícia Civil. Então, nós não separamos aqui e colocamos em torno de 28 mil o número de policiais civis e da Polícia Técnica, o efetivo atual. Para criar esse programa, nós sugerimos ao governo a contratação de gente de 140 psicólogos para iniciar o programa de saúde com psicólogos e depois, evidentemente, esse programa se tornar interdisciplinar, de ter psiquiatras, assistentes sociais, mas, principalmente, iniciar com psicólogos. Aumentar o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Técnica. Isso dialoga com a questão da saúde mental, como já falei, ao socateamento, uma diminuição de tamanho da polícia. Vamos. E, para as três polícias, nós retomamos uma proposta que já fizemos em outros relatórios e pesquisa, o estabelecimento do piso estadual para as três polícias, para elevar o salário da polícia do início da carreira da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Técnica, que hoje é de R$ 3.150,00. Na proposta que fizemos, o ano passado, é para iniciar com R$ 4.323,00, que era um aumento em torno de 35% do início da carreira e gradativamente para as outras funções. O policial, quando ele ganha em São Paulo, a polícia é o vigésimo ou vigésimo terceiro do ranking dos piores salários de polícia do país. Se o policial ganha pouco e vai fazer bico, fica longe da família, fica mais estressado, então dialoga com a questão do estresse policial. Bom, por último, o suicídio policial é multicausal, isso é um consenso entre quem estuda o suicídio, isso implica dizer que nós levantamos aqui algumas hipóteses a partir das entrevistas de campo, da consultoria que fizemos para a pesquisa, mas não dá para pensar as causas do suicídio individualmente. Sempre vai ser mais que uma motivação, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, elas não podem ser vistas isoladamente. A primeira característica do suicídio policial, então, que chegamos a partir desses estudos e das entrevistas de campo, é o estresse inerente à função policial. Isso é uma característica, talvez, mundial. Se fizer qualquer pesquisa dos Estados Unidos, da Europa, e já tem literatura falando disso, o estresse inerente à função policial vai estar presente. Se o estresse inerente à função é uma das causas do suicídio policial, implica dizer que no início da atividade de entrar na carreira até sair da atividade policial precisa ter programa de saúde mental, porque ele é inerente à própria atividade. Nenhuma polícia do país garante 100% programa de saúde mental para todo o seu efetivo. Aqui, se a curto e médio prazo a polícia militar conseguir chegar a 110 NAPs, pode ser uma das primeiras a garantir. Então, primeiro, é estresse inerente à função e dentro do estresse é muito comum transtorno de estresse prós traumas, que é quando participa de alguma atividade de uma atividade violenta, que tem ou de enfrentamento à criminalidade, ou de acidente, de tragédias, enfim. Isso também está relacionado ao estresse da função. O segundo, a falta de suporte de serviço de saúde mental. A instituição que tem o programa ainda atinge, em média, só 35% da sua estrutura e a polícia civil é zero. Com todo o respeito aos dois profissionais da psicologia que estão na delegacia geral e as duas assistentes sociais, do ponto de vista de programa, a polícia civil é zero. Então, é fundamental ter suporte, porque senão você não vai... Se é inerente à função e não tem suporte, então a situação vira a gravidade que nós vivemos hoje. Terceiro, adoecimento mental ou depressão, não teremos aqui. E aí, as características desse adoecimento mental, desesperança, depressão, pensamento de suicida, uso abusivo de droga, pessimismo, isso tudo se agrava quando não há suporte adicional de atenção do ciclo social. Conflitos institucionais, nas entrevistas de campo, tivemos alguns relatos de assédio moral, de percepções, de escalas abusivas, que a gente concluiu aí como conflitos institucionais que afetam a saúde mental do policial. conflitos familiares e problemas financeiros, isso está muito presente. Evidentemente, como havia dito, o suicídio é multicausal, tem que olhar conflitos familiares e financeiros com a questão geral da atividade. Se ganha pouco, aumenta o conflito. O policial, alguns policiais, fazem dois bicos. Então, praticamente, não vê a família. Então, a questão do conflito familiar e problema financeiro se dialoga com outras características de motivação. Isolamento social, rigidez e introspecção. Evidentemente, que o sofrimento do policial, se não tem um acompanhamento agrava e o policial é treinado para ser guerreiro, para ser forte, não demonstrar fraqueza. Esse preconceito com relação à saúde mental contribui para que o policial não procure o serviço, se isole, não discuta o seu sofrimento ou com outros colegas. Então, é fundamental que tenha, que entenda a atenção psicossocial na polícia do início ao fim da carreira, como existem equipamentos que são características da atividade policial, colete, uniforme, armas, viaturas, enfim, isso todas as polícias têm. A saúde mental precisa estar com a mesma referência, não adianta ter muitos equipamentos e não cuidar da saúde mental dos policiais. Vamos? Subnotificação de suicídio é muito grande, para aqui pegar como referência a Polícia Militar, nos dois anos que nós estudamos, de 2017 e 2018, ocorreram 27 tentativas de suicídio que foram registradas. Isso é menor que o número de suicídio efetivamente ocorrido, que foram 56, 36 na ativa. Então, evidentemente, isso é uma demonstração de subnotificação. Muitas vezes, o policial trabalha muito estressado, mesmo tendo serviço, não procura, sem contar o preconceito, com medo de perder a arma de fogo, por exemplo, que é o que garante ele trabalhar no serviço extra. Então, para ele não perder o chamado bico, ele trabalha estressado, não procura ajuda para não comprometer a sua outra renda no serviço extra. Então, tem muita subnotificação e, se tem subnotificação, acontecem sinais de suicídio que a própria instituição não percebe, não é isso? Presidente Pia e Rogério, sinais de suicídio que a instituição não dá conta de acompanhar. Vamos? E oitavo, que não é uma motivação, mas é um instrumento, mas é uma das grandes características do suicídio policial, é o fácil acesso à arma de fogo. Então, os policiais da ativa, 85% usaram esse instrumento e mesmo o policial aposentado, 80% usaram a arma de fogo. Está aí? Está aí? E aqui está as principais indícios de motivação que a gente conseguiu nesses sete meses a partir de diálogo com especialistas e ouvir dos colegas, dos policiais identificar. Estresse inerente à função, falta de suporte de saúde mental, adoecimento mental, depressão e outras situações, conflitos institucionais, conflitos familiares, isolamento social, subnotificação e faço acesso a nossa perspectiva é de que se outros estados realizarem pesquisa como essa, possivelmente a maioria dessas motivações vai aparecer em outros estados, até a polícia civil e a polícia militar é igual no país inteiro e mesmo em outras polícias nós achamos que isso é fundamental ter outras pesquisas como essa nacionalmente para que se tenha aí sim nacionalmente um perfil geral das motivações do suicídio policial e a partir dele políticas sistêmicas de programa de saúde mental do ponto de vista mais geral e de prevenção ao suicídio do ponto de vista mais específico. É esse o resumo, vou passar agora a revista inteira porque aí vocês vão ler com mais cuidado e vamos a seguir a noite. Eu queria dizer que os dois comandos das polícias o comandante Salles e o delegado geral receberam muito bem essa pesquisa também o secretário general Campos com uma contribuição o comandante geral da PM disse que tirando a primeira questão que implica em mudanças de lei ou estudo maior as outras recomendações ele vai implementar todas pediu para dizer isso aqui hoje então é uma felicidade saber que a PM viu com bons olhos não só a pesquisa mas que vai implementar as recomendações sugeridas na pesquisa na polícia civil o delegado geral reconhece que não há programa de saúde mental que é um problema estrutural que precisa ser resolvido enfim e que isso essa pesquisa pode ajudar a partir dela tratar com prioridade a saúde mental na polícia civil que não foi tratada até agora eu encaminhei também ao governador não falei com ele falei com o secretário da casa civil Antônio Manuf também recebeu muito bem a pesquisa destaquei que já havíamos entregue para o secretário e as três polícias e a nossa perspectiva é que sejam implementadas as recomendações feitas queria agradecer muito a parceria dos conselhos de psicologia sem eles acho que nós não realizaríamos essa pesquisa a equipe a Mariana que representou a equipe que trabalhou tem um conselheiro nosso aqui que vem prestigiar o Bruno Conder esse lançamento e é isso é uma contribuição para uma das principais vitimizações causas de vitimização de policiais do estado de São Paulo Bia acho posso falar aqui como ele deve falar ou pode sair umas dez especificidades eu acho que o conselho regional de psicologia do conselho federal a gente fez muitas considerações agradecemos a ouvidoria pelo convite e pensando principalmente da noção de saúde mental da qual a gente está trabalhando e como olhar para a polícia civil e para a polícia militar a partir das suas especificidades e acho que a gente fez algumas considerações especialmente pensando o sistema único de saúde políticas que estão postas no próprio sistema único de saúde como a discussão sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora como um horizonte para a concepção desses programas que vão ser implantados então enquanto conselho regional de psicologia enquanto sistema conselhos a gente se compromete também em pensar junto às polícias aos comandos em como qualificar essa ação pensando não apenas o atendimento clínico psicoterápico desses policiais mas pensando de maneira mais ampla a concepção de saúde mental com outros profissionais de saúde não só psicólogos assistentes sociais terapeutas ocupacionais enfermeiras médicas para que a gente possa qualificar essa ação em várias vertentes na promoção de saúde na prevenção tanto desses agravos relacionados ao suicídio mas de outros agravos em saúde e do cuidado em saúde mental pensando aí que isso também fala sobre o trabalho sobre as formas de organização do processo de trabalho tanto na polícia militar quanto na polícia civil então a gente só se coloca à disposição para contribuir tanto com as psicólogas que estão desenvolvendo esse trabalho quanto com o estado de São Paulo para pensar a concepção de saúde mental posta e articulada também com os princípios do sistema único de saúde então agradecer a ouvidoria acho que é importantíssimo inclusive parabenizar a Mariana fazer uma ouvidoria ativa não ficar só atender a demanda mas ter esse olhar investigativo sobre um problema tão grave como o suicídio nas corporações entendendo que o papel nós nos sentimos muito confortáveis nesse papel de auxiliar técnico de contribuição técnica para a construção dessa pesquisa entendendo que a situação como aponta o relatório tem a ver com as condições de trabalho também e isso interessa a sociedade brasileira porque uma polícia mais transparente mais pacífica menos violenta que interage de uma maneira positiva com a sociedade contribui para uma polícia também mais distensionada que provoca menos estresse é bom para a sociedade bom para o trabalho policial eu acho que está apontado e o nosso trabalho com o Conselho Federal de Psicologia inclusive nós fizemos uma transmissão ao vivo nós estamos divulgando isso para o conjunto dos nossos regionais é fazer um convite mesmo às polícias e às ouvidorias de todos os estados que busquem parcerias com as instituições da sociedade inclusive com as nossas instituições com os nossos Conselhos de Regiões de Psicologia e com o Conselho Federal de Psicologia e nós achamos que isso é uma tarefa muito importante porque toda a população nos interessa toda a sociedade nos interessa e nós temos bastante orgulho de estarmos colaborando sim para o exercício de uma função tão necessária à sociedade mas marcada por tantas contradições por tantas determinantes e esperamos contribuir em nome da saúde mental das policiais e em nome da sociedade brasileira da sociedade especificamente paulista aqui esperamos que tenha bons frutos esperamos que essas recomendações sejam de fato levadas a cabo Obrigado Obrigado quem é Rogério está perto da conversa ou está distribuindo aqui a revista na íntegra pesquisa da íntegra Obrigado 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 Tá bom Todos pegaram Obrigado 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 Obrigado. Obrigado. Então, se encontra o presidente Mariano, vereador da polícia. Doutor Benedito, até que ponto a sua análise apresentada hoje pode ser vítima da meia-culpa da polícia a respeito do suicídio do policial? Bom, a pesquisa aponta que há necessidade de obviar o suporte de apoio à saúde mental dos policiais, em especial na polícia civil. E a pesquisa aponta que não há programa nenhum da polícia civil, não há suporte nenhum à polícia civil. Então, não é por acaso que hoje o suicídio policial na polícia civil é a maior causa da vitimização policial. Existe um programa na Polícia Militar, há mais de 15 anos, ele não atende toda a estrutura, todo o efetivo da Polícia Militar, mas existe um programa, há 15 anos, nós sugerimos ampliar de 35 núcleos de atenção psicossocial espalhados nas unidades para 110, para atingir todos os batalhões da Polícia Militar. Quando os programas de saúde mental deixarem de ser exceção, fazendo parte da atividade policial, não tenho dúvida que vai diminuir o preconceito com relação à questão da saúde mental e vai diminuir o suicídio, porque vai ter mais suporte institucional para uma questão que o estresse é inerente à atividade policial, é uma das motivações que nós colocamos. Então, é urgente, principalmente na Polícia Militar, na Polícia Civil, iniciar o programa de saúde mental. A Polícia Civil é a maior Polícia Civil do país e não tem programa de saúde mental. E, gradativamente, aumentar para 100% o suporte de saúde mental que existe hoje na Polícia Militar e que precisa ser ampliar. Então, de uma certa maneira, a pesquisa aponta que as instituições precisam entender a saúde mental, o apoio à saúde mental dos policiais, não como custo. Isso é um investimento no trabalho policial e, evidentemente, que a sociedade também ganha se nós tivermos o policial, os policiais, com a saúde mental, com acompanhamento adequado. Doutor, o senhor elencou algumas razões que podem influenciar essa preocupação de uma decisão. O primeiro, o principal, é o estresse inderente à atividade policial. Se o estresse é inderente à atividade policial e pode levar ao suicídio, implica dizer que, quando o policial entra, sai da academia, da Polícia Civil, da Polícia Militar, na academia ele já tem que ter curso de saúde mental e tem um programa sistêmico enquanto ele estiver na carreira. Não adianta só dar viaturas, armamento, uniformes para os policiais e não cuidar da saúde mental. Então, esse é um ponto fundamental, que é uma mudança de entendimento sobre a saúde mental. Se as polícias entenderam como imediante a função, tem que ter programa sistêmico. Aí a gente inclui isso, conflitos institucionais, eventuais abusos, escalas abusivas, conflitos familiares e financeiros que podem dialogar também com a situação da atividade policial. Nós elencamos sete possíveis motivações que relacionam com o suicídio policial e o instrumento, o instrumento que também é exterior ao policial. Se ele vira policial, o Estado, a instituição, dá uma arma de fogo que faz parte da atividade. Então, precisa ter um acompanhamento permanente. Não dá para pensar o suicídio policial como uma situação individual do policial. Ele é multipausal e entre as várias causas, as questões institucionais de suporte e de apoio é fundamental para diminuir o suicídio. Doutor, a gente estava vendo esses dados relativos aos casos de suicídio policial inativa. Tem alguma diferença muito grande nas entrevistas que vocês conduziram com parentes ou amigos de policiais aposentados? Pois é, essa pesquisa nunca havia sido feita ainda no Estado de São Paulo. Foi uma negociação. Os policiais têm dificuldade de falar sobre o tema. Tanto que, na revista, todos os nomes das vítimas ali são fictícios. Até para respeitar a memória dos policiais, nós não usamos os nomes dos policiais. Os colegas não quiseram se identificar, ainda há muito preconceito com relação a esse tema. De modo que, gradativamente, ampliando o suporte das instituições, nós vamos quebrar o preconceito com relação ao tema saúde mental. O senhor falava desse preconceito ligado a um estereótipo de ser guerreiro. Ou seja, como é que se relaciona com a dificuldade de se referência com esse problema e discutindo com ele? É porque, se da formação reforça só que é guerreiro, que não tem nenhuma fraqueza, e soma isso com o preconceito da saúde mental, quem cuida da saúde mental é fraco. Então, isso está no senso comum de grande parte dos policiais e só vai quebrar esse preconceito se lá na formação a saúde mental não ser uma coisa menor. Por isso que nós sugerimos ampliar nas escolas de formação 80 horas da saúde mental. Os presidentes do Conselho Regional e Federal estão aqui. Podem construir essa disciplina com apoio do Conselho Cultural, do Conselho Regional e Federal, que foram parceiros na pesquisa. Então, ainda há um preconceito de que trabalhar com... tratar da saúde mental é fraqueza. Então, como eu sou treinado para não ser fraco, o guerreiro está pronto para qualquer situação, é quase um super-homem, não é um super-homem. Essa função exige um acompanhamento sistêmico de saúde mental. O que o senhor ouviu dos comandos das polícias com relação às sugestões que estão propondo? E são várias mudanças e são complexas. A gente acha de tempo que elas poderiam ser forças em casa? Eu saí muito satisfeito do contato com o comando das suas polícias. Um comandante Salles, da Polícia Militar, ele disse que vai implementar praticamente todas as recomendações, tirando aquela de incluir praças no sistema de saúde, que é mais complexo, precisa da mudança de lei, mas as outras dependem de vontade política do comandante. Ele disse que vai implementar todas e, inclusive, pediu para eu citar isso aqui, o que para a gente é uma alegria. A pesquisa é uma contribuição da ouvidoria para diminuir o suicídio policial. Só até 15 de setembro deste ano, de janeiro a 15 de setembro, nós já tivemos 26 suicídios. Então, é urgente ter um tratamento prioritário para essa questão. Então, saio feliz do contato com o comandante-geral, que vai implementar, seja no ampliar a formação, seja no ampliar os lucros de atenção ao princípio social. Enfim, ele disse que vai apoiar a maioria das recomendações e implementar. Na Polícia Civil, o delegado-geral concordou que não há programa de saúde mental. Então, eu acho que essa pesquisa contribui para que o chefe da Polícia Civil dialogue com o governo. Eu enfatizei isso com o secretário da Casa Civil. É fundamental, ainda esse ano, no começo do ano que vem, o governo contratar 140. Se não pode ser 140, começa com o número menor, mas tem que ter psicólogos, programa de saúde mental na Polícia Civil, sob pena de a gente continuar tendo, nessa instituição, a maior causa da victimização. Se não me engano, se eu não entendi errado, a pesquisa mostrou que a PM tem apenas 3 psiquiatras, certo? Não, 3%. 3%. Existe um número ideal? Existe um percentual ideal? É. O quadro de saúde da Polícia Civil, se não me engano, são 460 profissionais médicos. Desses 460, 3% são psiquiatras. Precisa aumentar. Aí, são 110, a ideia é ter 110 núcleos de atenção psicossocial. Então, teríamos aí quase 300, se chegar a esse número, quase 300 psicólogos. Precisa ter pelo menos 15, 20% de psiquiatra. Então, precisa aumentar o número de psiquiatras e mais do que isso. A questão da PM é que os psiquiatras que estão no quadro da saúde não fazem parte do quadro de saúde mental que tem psicólogos e assistentes sociais. Por isso que nós propomos incluir. Então, não é só aumentar o número de psiquiatras, mas ter um diálogo e fazer parte da mesma rede de suporte, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. Essa é a proposta geral da PM. Então, acaba sendo um problema a sociedade encarar os policiais como indúridos dos salvadores da segurança pública do Brasil? Esse peso da saúde mental que eles? Pode influenciar. Pode influenciar. Nós temos uma cultura que qualquer conflito, é o que a polícia chama de... Cadê o Marluf? De pequenos conflitos? Desinteligência. Desinteligência. Dá conta de tudo. Mas eu acho que o que mais pesa hoje é a questão do suporte. Isso é fundamental. Não há um entendimento ainda, macro, de que a saúde mental é inerente à atividade da polícia. Então, precisa ter. Esse, para mim, é o principal ponto. E, somado a isso, evidentemente, quando fala de suporte de apoio policial, a questão dos salários também pesa. O policial trabalha mais estressado se o que ele ganha não dá conta de pagar suas contas. Eu estou falando da base das três polícias e ainda tem que responder como aquele que resolve todos os problemas. Então, é um dos fatores a mais que pode contribuir para o estresse policial. Não é o único, mas ele pode se somar nisso. Se quiserem falar com o conselho, estão aí os nossos presentes para também dialogar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Com o conselho federal. leakado. Gajado? Vem aqui. Vem aqui. A gente vai se... Não tem um pouco mais. Não tem um pouco mais. Você pode me dizer? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. A gente tem a primeira pergunta a seguinte. A gente viu alguns dados sobre o perfil dos policiais, especialmente dos unidades. A maior taxa de suicídio é quem está entrando na corporação de 1 a 5 anos e a maior parte é cabo ou soldado, que é quem está na rua. Existe uma relação entre essa falta de cuidado com a saúde mental e com a possível violência policial que é praticada nas ruas? Qual é essa relação? Dá para falar isso? Acho que o primeiro dado é o dado proporcional de que a maior parte da polícia militar é formada de cabos e soldados. Então, certamente, a gente teria esse dado mais expressivo em relação a cabos e soldados. Não dá para a gente falar de uma correlação entre a violência policial e o próprio adoecimento psíquico. Acho que essa é uma ligação, inclusive, muito perigosa. A violência policial a gente vai ter que compreender por outras determinações, inclusive pela concepção de atividade policial e a concepção de segurança pública. Isso, sim, também pode produzir adoecimento psíquico, mas não dá para estabelecer uma relação causal. Agora, os policiais sofrem uma pressão enorme ao combater a violência nas ruas e reclamam também que a mesma pressão que eles sofrem lá fora ou uma pressão quase semelhante ocorre dentro das repartições, enfim, dos distritos policiais. Isso, sim, contribui? Então, no processo de disputa dessa pesquisa, especialmente, esses foram elementos que foram levantados. São as formas de pressão institucional, as formas de tensionamento, de conflitos institucionais que podem ser caracterizados como assédio moral invisível. E aí, sem dúvida, a gente pode compreender que o assédio moral produz adoecimento e pode levar, sim, ao suicídio. Então, essa situação é uma situação bastante preocupante. O Dr. Benedito falava da importância de ser multicausal e interpretar isso como multicausal, né? Por que o senhor falasse, senhora, um pouquinho tecnicamente sobre isso, que nunca é causado somente por um fator e como é que se chega a um ponto como esse? Acho que a discussão do multicausal também não pode esconder que existe uma série de condicionalidades e causalidades que produzem. A grande questão é que a gente não pode entender que é uma única dimensão que produz. A ideia do multicausal é que a gente possa compreender o fenômeno na totalidade. Então, essa pessoa que está em sofrimento, ela não está em sofrimento por alguma questão interna, porque ela tem uma fragilidade ou uma inadaptação. A gente vai ter que compreender que há questões que são do sujeito, mas que são questões que são sociais. E compreender o multicausal não esconde as determinações, por exemplo, hipóteses apresentadas pela ouvidoria, mas necessariamente compreender que elas estão juntas e que elas não se explicam por si só. Para que a gente possa compreendê-las, a gente vai ter que esmiuçar, inclusive em relação às questões institucionais e às questões pessoais de vida dos policiais. Eu acho que as questões da pesquisa já foram respondidas, acho que não precisamos revisar, eu não acho que não tem lugar no papel que é mais de suporte e necessário nacionalizar essa discussão. Doutor, o senhor citou aqui a questão da tensão policial e a relação com um dos fatores que pode... Como é que o senhor vê essa questão do tensionamento e distanciamento dessa questão que a gente faz? Eu não sei se é essa a pergunta, eu vou tentar respondê-la. Eu acho importante para a sociedade uma polícia melhor. Acho fundamental para a sociedade uma polícia melhor e acho que essa pesquisa, ela de certo modo, ela contribui para uma ideia de humanização da polícia. O policial é um ser humano que também tem as vicissitudes de qualquer ser humano. Eu acho que isso ajuda nessa distensão e ajuda no sentido de até compreender que os agentes que hoje estão interessados em direitos humanos, em direitos sociais, em direitos civis, também estão interessados nos direitos de toda a sociedade e acho que também da polícia. Acho que isso ajuda a criar um diálogo. Então a gente espera que essa pesquisa tenha esse efeito de criar nos comandos, na sociedade, nas polícias, na sociedade, nos gestores públicos, essa ideia de que a gente pode contribuir para uma polícia melhor, uma polícia mais humanizada. Eu acho que isso demonstra uma maneira que o nosso posicionamento, digamos, preocupado com o conjunto da sociedade. Quando um policial entra para o serviço público, ele diz ter o sonho de ajudar a sociedade a combater a violência, diminuir a criminalidade. O senhor acha que a decepção dele por não conseguir contribuir com esses resultados pode ajudar a elevar o limite dos suicídios? Eu levo. Bom, acho que a Bia é pouco a responder. Isso aí é um pouco difícil pensar isso causamente, como determinantes, mas eu creio que, quando nós olhamos para outras experiências em outros países, em sociedades mais equalizadas, sociedades mais justas, com polícias, alguns países, inclusive, com polícias fortes, não armadas, polícias, por exemplo, não armadas, você tem tanto índice de violência como índices de suicídio mitigados. Então a gente imagina que isso seja possível. Mas acho que fundamentalmente é que hoje existe um problema concreto. a vitimização de policiais é gigantesca, e por causa da polícia civil, aqui o Mariano bem mostrou, a pesquisa demonstrou, é um dado absolutamente alarmante. Nós estamos falando em índices muitas vezes superiores ao índice da sociedade. O que nós estamos dizendo, e se a gente olhasse isso como um quadro da sociedade, como um todo, a gente diria assim, tem um sintoma nessa sociedade que alguma coisa não está indo bem. Então, eu acho que nesse pacote a gente podia pensar nas relações sociais, na distribuição de justiça na sociedade, na questão da violência, como uma coisa importante, a violência tem que ser exceção na sociedade e não regra. Eu acho que também tem que ser exceção nas polícias e não regra. Eu acho que essa pesquisa nos confronta com um problema grave e eu espero que a gente continue investigando e trabalhando. Eu acho que com as políticas públicas do SUS, como a Bia disse, existem já uma série de tecnologias de prevenção ao suicídio e de cuidado com a saúde mental no sistema de saúde. e esperamos que isso possa ser disseminado pelas polícias e a gente enfrenta isso com a coragem de se ser enfrentado, com a determinação de se ser enfrentado. Como diz, esses guerreiros, que o Mariano disse assim, possam também ser humanizados, possam também ser considerados no conjunto da sua vida e no cuidado da sua saúde mental. Posso só fazer uma consideração sobre o suicídio, especialmente? Não sei se há interesse exatamente nisso, mas que vocês possam considerar quem sobrevive. Quando a gente discute em suicídio, a gente discute também que um conjunto de pessoas ficam no nosso cotidiano e é o que significa conviver com as pessoas que sofreram suicídio. E a gente demonstra isso na análise da pesquisa, que essas pessoas, essas instituições, vão precisar se responsabilizar pelas pessoas que são sobreviventes dessa violência. Então, outros policiais que estão convivendo e que eles vão demonstrando que eles não sabem o que fazer, que não têm suporte, tanto na polícia militar quanto na polícia civil, para cuidar desse sofrimento pós-violência. Então, não sei as considerações que vocês podem fazer, mas acho que essa é uma dimensão bem importante para pensar as atribuições institucionais. Eu queria perguntar que a comércia familiar sobre suicídio sempre foi ser caritadora e cuidados também, se vocês recomendarem algum tipo de cuidados específicos ao a gente lidar com esse assunto, evitar isso aqui, o que a gente pode fazer para tratar isso? Eu acho que entender que a questão não é o suicídio, mas o processo e o que leva até ao suicídio. Acho que muitas vezes a gente vai contar as histórias, porque na pesquisa mesmo a gente falou, precisa ter o detalhamento do detalhamento? O detalhamento do detalhamento, ele abre margem, inclusive para a fantasia, para a projeção, para que eu possa, então, pensar e planejar para fazer da mesma forma. Falar sobre isso, ter a responsabilidade de que a gente não produza um grande fenômeno de contágio social para que as pessoas venham, então, a retirar a própria vida. Mas acho que a responsabilidade é fundamental. O ouvidor falou sobre o estresse pós-traumático, que muitos apresentam, mesmo sem, não sei, de repente, imagino que isso aconteça, mesmo os que não tentaram suicídio, né? Depois da aposentadoria, como continuar fornecendo esse suporte à saúde mental de quem já se aposentou, de quem não tentou suicídio nem nada, mas a maior parte dos que continuam, saíram, estão aposentados, como que fica esse cuidado com a saúde mental deles? Então, aqui tem detalhes que são muito profundos, né? Por exemplo, a questão da avaliação psicológica. Quando aposentados, eles renovam, principalmente na polícia civil, a avaliação para o porte de armas. E aí, a única atividade que se tem é a avaliação psicológica para o porte. Então, é muito ruim a maneira como a gente separa a avaliação para o porte e as estratégias para que essas pessoas estejam cuidadas. E aí, então, pensar em quem se aposenta é fundamental. Só que a gente não está discutindo necessariamente a atividade da inatividade. Mas qual que é a política que a instituição oferece para um servidor no seu processo de aposentadoria? Então, não deveria ser só para policiais, né? Mas para todas as discussões sobre o mundo do trabalho que a gente pudesse pensar num plano de aposentadoria. Deixa eu te dar uma informação aqui, que é importante. As entrevistas de campo que nós fizemos foram só com policiais da ativa. Nós não conseguimos fazer entrevistas com policiais aposentados. Porque esse é exclusivamente com familiares e não tivemos contato. Evidentemente que se nós entrevistássemos familiares de policiais aposentados, possivelmente as motivações não serão as mesmas dos policiais da ativa. Você perguntou isso e eu acabei me esquecendo. Nós conseguimos só ter acesso a colegas de trabalho e familiares de policiais da ativa. Um segundo trabalho é entender que é alto o número de policiais que cometem suicídio depois que deixam a polícia. O instrumento é o mesmo. É arma de fogo, 80%. Isso a gente conseguiu levantar. Mas o diagnóstico, a motivação, só com entrevista de campo e não foi possível fazer com os aposentados. Obrigado pela presença aí. Pode, pode.